Tira, 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 tira! Aí, meu filho! Isso, meu filho! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ah, filha, dá! Seu Caetano? Eu? Polícia Federal. Tá rindo do quê, palhaço? Se fuderam! Eu investi tudo, meu filho! Eu comprei um casarão! Agora não tem mais como provar que eu tava no assalto, meu velho! Ué, rapaz? O que é isso, rapaz? Ih, caralho! Peraí, rapaz, peraí! Quai, seu app de vídeos curtos.